Eu tô vendo o Mr. Fran, coloca aqui, comanda, coloca aqui o nosso craque no segmento policial. Mr. Fran, Mr. Fran gosta de frio, quem é que não gosta, né? É bom quando a temperatura cai, porque a gente pode aproveitar a blusa, né, Mr. Fran? Agora, no meu caso, eu gosto do frio só um dia, porque se vier dois dias, aí acabou a minha blusa, que eu só tenho um. Bom dia, craque, bem-vindo, bem-vindo pro nosso programa, Mr. Fran, bem-vindo. Bom dia, Pop, bom dia a todos. É, Pop, eu estou me sentindo na Serra Gaúcha, Chapada dos Guimarães, né, Pop? Quem não se sentiu assim por alguns minutos? Pop, ontem à noite, a nossa equipe de reportagem, por volta das meia-noite e trinta, meia-noite e quarenta, gravamos uma reportagem debaixo de um frio de quatorze graus. Infelizmente, Pop, uma situação complicada e corriqueira. Assaltos em região de sítios, chácaras, ali na rodovia 251, bem pertinho ali da Fundação Bradesco. Infelizmente, uma família foi feita refém, gados foram roubados, objetos do interior da residência, dinheiros, celulares, mas a polícia militar rapidamente conseguiu interceptar dois dos cinco suspeitos que participaram deste assalto. A nossa equipe oportunizou os dois suspeitos. Segundo eles, nada a ver com a história. Aquela conversa de sempre, Pop, mas temos que parabenizar a equipe da polícia militar, grupo de apoio do terceiro batalhão. Já mandaram um abraço para a tenente e coronel Radassa, à frente desta mega operação, e a nossa equipe traz para a nossa audiência, Pop. Excelente, Mr. Fran. Só repetir o de sempre, você está em um link móvel, se alguma ocorrência acontecer, você tem prioridade, viu, craque? Eu já volto contigo. Comandante, permita só dar uma satisfação para a nossa audiência? É perceptível que um outro craque não está comigo no estúdio, o Arthur Garcia, e ele faz uma falta danada, porque o Arthur é um baita de um colega de palco. O Arthur, quando não está ao vivo, você pode ter certeza que ele está sacudindo a roseira de alguém. Está produzindo uma matéria investigativa, e ela vai ao ar, e alguém vai para a Mecor, obviamente. Bebê, põe no ponto que o povo está de olho em nós. Comandante, preenê-lhes. É o momento de se defender, como foi a situação lá? Como que foi? Tem que defender para o juiz, não é de ser não o patrão. Ah, não é não? Dê o apavoro que vocês deram na família lá. A situação é o seguinte, Pop, no interior dessa viatura tem dois suspeitos. A informação é que não foi só estes dois, mas tem outros suspeitos que participaram de um assalto a uma residência, a um sítio na região do Bandeira 2, ali próximo ao Jardim Vitória. Bem próximo também da rodovia 251, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. A informação é que os suspeitos adentraram na residência nas primeiras horas da manhã. Permaneceram ali até agora. Agora, Pop, já são meia-noite e 40 minutos. E olha esta situação. Equipes da Polícia Militar receberam a informação deste assalto em andamento. Começaram ali a realizar diligências e encontraram estes dois suspeitos, que você está vendo nas imagens, com um caminhão, e no interior do caminhão, ali na parte da carreta, estava o quê? Gado. Um gado que pertence à vítima da propriedade. Infelizmente, assalto de gado, cárcere privado, vítimas que foram aterrorizadas no interior da residência e a nossa equipe registrando. Neste momento, você acompanha, os dois suspeitos vão ser retirados. Agora vai descer o primeiro suspeito, o Michel, esse daí de camiseta rosa. A informação, Pop, é cárcere privado, sequestro, assalto, furto. Várias passagens pela polícia, os dois suspeitos. Agora, eles estão sendo encaminhados aqui para a salinha, que é no interior aqui da central de flagrantes. Temos que parabenizar as equipes, mais uma vez, conseguiram aí obter êxito e prender os dois suspeitos. Que é o momento deles se defender. Vamos oportunizar ele, essa questão aí, cárcere privado, roubo, assalto. O que aconteceu no interior da residência lá? Como foi a situação? Eu não sei falar para o senhor, porque eu não estava lá. Eu estava chegando no meu sítio lá, a polícia abordou o caminhão lá e falou que tinha tido um assalto para o lado do bandeira. Eu não sei nem onde que é, não sei com quem que é, não achou arma nenhuma com nós, desceu lá no meu sítio, não achou nada. Então, assim, eu não tenho o que falar, porque eu não sei. Eu não sei nem onde foi esse assalto que estão falando. Ah, então você acabou vindo aqui de chapéu? Disseram você por acaso, então? É só perguntar para os dois policiais que estavam aí, eu vinha vindo lá da chaca para destrancar a porteira. Eu vinha vindo, se eu quisesse ter corrido, eu tinha corrido, eu não corri, eu vim, conversei, não pegar o arma comigo, não estou armando. A família está vindo aqui, vai reconhecer? Beleza. Você garante? Garanta, pode mandar eles virem. Garante mesmo? Garanta, pode mandar virem. E o que você estava fazendo naquela região ali? Da Ponte de Ferro lá? Eu estava dirigindo o caminhão, eu estava dirigindo o caminhão para ele, porque ele não tem habilitação, a minha carteira é... Ah, você estava dirigindo para aquele lá. Eu dirigindo o caminhão para ele. O que você tem a ver com a situação do assalto lá, irmão? O que você tem a ver com a situação do assalto lá? Como foi a situação lá? É o seu momento de se defender, como foi a situação lá? Como que foi? Tem que defender para o juiz, não é para você não, patrão. Ah, não é não? E o favor que vocês deram na família lá? Tem passagem pela polícia? Não, não sou ladrão não, senhor. Não tem? Não. Então por que a polícia que foi lá abordou vocês e a família está vindo aqui reconhecer, tá? Pode vir. Pode vir. Tem certeza? Absoluto. O outro ali falou que estava dirigindo o caminhão para você. O caminhão é meu. O caminhão é seu? É meu. Os gado, cadê? Ah, você faz frete. Ah, se o caminhão meu é para frete. Então, a polícia então pegou você, pegou o outro ali de chapéu e trouxeram aqui à toa. Aí, Pop, é sempre isso, né? A polícia sempre faz o trabalho errado da história e eles sempre fazendo o trabalho certo. Até parece que nós estamos aqui mostrando uma história da carochinha, mas não é não. Tentamos conversar com os dois suspeitos e aquela situação, né? Eu não fiz nada, eu não sei aonde estava, quem sou eu, mas o final da história, Pop, eles foram reconhecidos pelas vítimas, as vítimas estão se deslocando aqui para a central de flagrantes e este veículo aqui, ó, modelo Corsa, Corsinha Classic, antiguinho, este carro é deste rapaz aí, este rapaz que nós conversamos por último, o dono do caminhão. Ele é dono do caminhão, não é dono do gado e não tem habilitação para dirigir um caminhão que carrega gado, que faz o transporte de carga viva. Pop, agora já são uma hora e 34 minutos, a nossa equipe de reportagem, bem na entrada da região do Bandeira 1, estamos na rodovia 251, saímos da central de flagrantes, estamos aqui no setor de chácaras, em uma destas chácaras, onde aconteceu, infelizmente, este assalto, e a qual aproximadamente quatro ou cinco suspeitos estavam no interior da casa e fizeram uma família toda de refém. Equipes da Polícia Militar continuam em diligências para tentar prender os outros suspeitos. Conversamos com dois dos suspeitos que estavam na central de flagrantes e, infelizmente, Pop, os outros suspeitos conseguiram fugir. A família já está bem, eles foram para uma outra casa de familiares e, graças a Deus, foi apenas danos materiais. Questão de gado, caminhão, entre outros pertences que a família acabou perdendo e os suspeitos conseguiram levar. As imagens, Michael Xavier, apoio técnico da Maceno, Françao Meida, para o programa do Pó. Ô, Mr. Fran, primeiro eu preciso parabenizar você, o Michael Xavier, a toda a equipe. O telespectador deve ter percebido que já passava da meia-noite, mais precisamente, uma e trinta, lá estava você, toda a equipe, trabalhando para trazer, na rede Cidade Verde, a maior audiência da faixa horária, todas as informações. Comandar, eu vou pedir a gentileza de você me tirar do vídeo, só para que a audiência e para quem está chegando agora tenha novamente o rosto de cada um dos rapazes aí que são acusados. Eu não estou fazendo afirmativa, mas eles foram presos pela polícia e as vítimas, como bem colocou o nosso craque no segmento policial, os reconheceram. E se por um acaso, na nossa audiência, e para a minha sorte e alegria, é a maior na faixa horária, vai que tem alguém ou outras vítimas. Né, meu irmão? Então aí, são alguns dos rapazes que foram presos, acusados de roubar boi, vaca, gado, né dona? Então aí, está algum deles, são dois que foram presos, esse rapaz estava até escondendo o rosto, mas o Michael Xavier é craque, conseguiu captar, então está à disposição da nossa audiência. Caso alguém reconheça, faça um boletim de ocorrência para aumentar a hospedagem na cadeia, tá bom? São 11 horas e 34 minutos.